Bom dia, meu nome é Pierre Souza de Freitas, sou de Pantano Grande da Vila Farol, ganhei no Trilegal uma casa, um carro e um ano de supermercado. Compro sempre aqui, é minha esposa que ela trabalha, a gente sempre está ajudando um ao outro e fui sorteado, fui contemplado dessa vez. Mania que eu tive de pegar e olhar, primeiro que me deu atenção, eu escolhi e fui contemplado. Quero ver se construo alguma coisa, tenho uns terrenos aí, quero ver se faço uma compra do terreno aí, para o futuro ficar com os filhos. Eu sou dona do Che de Charme Salão e Bazar e eu convido a todos que venham comprar o seu Trilegal Che e tentar a sorte, porque quem confia e acredita sempre um dia chega.